O presidente Michel Temer chegou a Mendonça na noite desta quinta-feira, acompanhado de assessores e ministros de Estado. Nesta sexta-feira, o Brasil recebe a presidência temporária do Mercosul. Nós estamos, na verdade, reformulando o Mercosul. Vocês sabem que a última reunião se deu em 2015, né? E agora nós estamos retomando essas reuniões. Eu espero continuar o trabalho que o presidente Macri desenvolveu com tanta propriedade ao longo desse mês. A Venezuela, que está suspensa do bloco desde dezembro do ano passado, deve receber atenção especial nas discussões desta sexta e durante a presidência brasileira. Nós todos temos uma relação institucional com o Estado venezuelano. Temos grande preocupação com o povo venezuelano e grande amizade com o povo venezuelano. Agora, ao longo do tempo, tanto agora sob a presidência do Mercosul do presidente Macri, como sob a minha presidência, nós vamos continuar trabalhando para a redemocratização do Estado venezuelano. Durante a cúpula do Mercosul, os presidentes brasileiro e argentino vão atualizar acordo que evita que os produtos dos dois países sejam tributados duas vezes, no Brasil e na Argentina. A Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras. Já o Brasil é o principal destino das exportações argentinas. A Argentina é o terceiro destino das exportações argentinas.